98 Futebol Clube Duas Libertadores, isso é bom demais Campeão Brasileiro, Campeão das Gerais E Copa do Brasil, a gente tem um monte O meu time é o Cruzeiro Rede Belo Horizonte 98 Futebol Clube Cruzeiro Torço pra um time de mina chamado Cruzeiro Na Copa do Brasil ele entra e mete o ferro Tem Ricardo, Golada, Goberto, Fábio, Goleiro Tem o Diego, Souza, o Borges, Leandro e Guerreiro Duas Libertadores, isso é bom demais Campeão Brasileiro, Campeão das Gerais E Copa do Brasil, a gente tem um monte O meu time é o Cruzeiro Rede Belo Horizonte